A criança que aparece em um vídeo de arquivo da família durante sua festinha de 10 anos ao lado da mãe é Caleb Medeiros Rocha, vítima fatal de um grave acidente em uma escola pública da zona rural de Marabá, localizada na região do Rio Preto. O menino estudava na escola professor Adão Machado, esta que aparece na fotografia. A escola passa por uma reforma, as aulas aconteciam na quadra de esportes, local onde a criança foi surpreendida com um choque ao encostar na fiação exposta próxima a uma grade de ferro e conectada ao ventilador. O menino morreu após a descarga elétrica. No IML de Marabá, gravamos com a avó materna. Para a nossa equipe, ela reclamou da falta de comunicação por parte da escola diante da tragédia. Então, em nenhum momento, alguém da escola me avisou ou ligou para a mãe. Só depois que a gente ficou sabendo, por terceiro, foi que eles entraram em contato com a gente. Para a nossa equipe, Dona Maria narrou aquilo que ficou sabendo sobre a tragédia. Eles levaram ele para o posto, para o posto de lá. Aí, até aí, eles não tinham entrado em contato comigo. Quando eu consegui falar com a diretora, eu falei assim, eu perguntei várias vezes, o meu neto está bem, o meu neto está respirando, o coração do meu neto está batendo. Ninguém respondia nada, só ficava calado. Então, aí, depois que a diretora mandou uma mensagem e falou que ele estava, tipo, entrando em parada cardíaca, lá no posto. Depois disso, Caleb foi encaminhado ao hospital de Marabá, mas acabou morrendo. Durante o momento que estivemos no Instituto Médico Legal, notamos a presença da secretária municipal de educação de Marabá. Mas, ao ser abordada por nossa equipe, optou por não gravar entrevista naquele momento. A mãe de Caleb, grávida, soube da tragédia no hospital, prestes a dar à luz. O menino era seu primogênito. A frase, na plaquinha que Caleb segura na fotografia de arquivo, diz que estava ansioso para conhecer o irmãozinho. Algo que não se tornou real por conta da tragédia. Todo mundo arrasado. As pessoas que moram aqui em Marabá, então, as pessoas que moram lá na vila, moram lá em torno da roça ali, entendeu? Nós estamos todo mundo destruído, arrasado. E é isso que eu tenho para falar.